Pessoal, vocês viram só mais essa polêmica aqui envolvendo o INSS? A reforma da Previdência, claro, foi ruim pra muita gente. Mas ali no meio daquelas regras, acabou passando uma possibilidade da pessoa fazer apenas uma contribuição pro INSS e receber uma aposentadoria de quase 4 mil reais. Mas claro, isso aí não vale pra todo mundo, né? São apenas alguns casos que permitem isso. Mas aí, óbvio, começou a chover esse tipo de pedido lá no INSS. E muitos, claro, com direito. Afinal, tá na lei. E aí, o que aconteceu agora? O INSS simplesmente editou uma norma interna recomendando a suspensão dessas aposentadorias. O INSS acha que essa regra que acabou passando não é justa para os cofres públicos. Mas não é tão simples assim. Como eu falei, essa possibilidade da aposentadoria mais vantajosa, ela tá na Constituição Federal. Pra mudar isso, somente com uma nova mudança na Constituição. E até lá, com todo o respeito que a gente tem ao INSS, não cabe a ele dizer agora que simplesmente não vai conceder essas aposentadorias. Não é assim que funciona.